Fagundes, sou professor do Departamento de Arte Corporal do UFRJ e em nome de toda a comissão de organização desse tão especial evento eu desejo boas-vindas para mais uma mesa desse Trans Incorporados. Essa mesa é bem especial porque é uma mesa de debates, performance. Então eu gostaria de apresentar a vocês os nossos convidados. No primeiro momento, Maria Alice Poppe e Tato Taborda vão apresentar nessa mesa cujo nome é Tradução Remixing, Textualidade, Som e Dança. Vou apresentar o debate performance, a palestra performance, colaboração ou 16 variações sobre um tema. Na sequência, Daniela Aguiar fará sua palestra performance com o título Dança e Intermedialidade. Bom, Maria Alice Poppe é, com muito orgulho meu, minha colega, professora do Departamento de Arte Corporal do UFRJ, balarina, pesquisadora, doutoranda, Tato Taborda, seu marido. Ele é professor da Universidade Federal Fluminense na pós-graduação em Estudos Contemporâneos em Arte. É músico, compositor, interessado em experimentações musicais. Daniela Aguiar é a nossa convidada de Uberlândia, dançarina, professora do Bacharelado em Dança e professora da pós-graduação em Artes Cênicas da Universidade Federal de Uberlândia. Então é com muita alegria e muita honra que a gente vai aqui prestigiar e dialogar com os nossos queridos convidados. Então a gente começa com Maria Alice Poppe e Tato Taborda, apresentando colaboração ou 16 variações sobre um tema. Pausa na emissão. Em 1952, em uma peça do compositor norte-americano John Cage, o pianista David Tudor senta-se diante de um piano de concerto durante 4 minutos e 36, 33 segundos, sem emitir nenhum som. Na pausa do pianista virtuoso, sujeito de quem se espera em missão contínua e autorizada, o som do mundo emergiu em toda sua potência. Ouviu-se então, ali, naquela sala, o que só escutamos quando calamos nossa própria voz. A voz do mundo. Em agosto de 2015, quando paralisações nas universidades públicas aconteceram como reação a forças violentas de contenção da liberdade do corpo e do espírito, Tato Taborda e Maria Alice Poppe, ambos professores em instituições públicas de ensino, propõem uma experimentação da pausa dos sujeitos autorizados ao discurso, os professores, como forma de escutar a reverberação do mundo, daquele mundo, em suas tantas vozes. Como se posicionar diante de tal polifonia? A gente sempre apresentou, a gente apresentou três vezes esse trabalho em lugares bem formais, assim. Então, eles têm uma característica mais horizontal. Conforme a gente combinou, a gente vai falar depois. Um tema. Conforme a gente combinou, a gente vai falar depois. A gente combinou, a gente combinou, a gente combinou, a gente combinou, a gente pura o salárioенные formais que finalmente fazem a partir da outra idade do mundo. Variação 3 O artista na universidade Parte 1 33 minutos Variação 4 Oposição e resistência Variação 4 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 Variação 5 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 Tchau. 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 Variação 8. A tirania do 8. Tchau. Sete. Sete. Dez. Seis. Dois. Seis, cinco, três, cinco, sete, dez, dois, dois, dez, dois, três, quatro, cinco, cinco, seis, sete, oito, um, quatro, sete, dez, três, cinco, seis, sete, oito, 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 seis, sete, Deixem 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 6, 7, 8, 10, 1, 12, 5, 6, 7, 1, 6, 7, 8, 10, 10, 11, 13, 12, 6, 7, 8, 10, 9, o artista na universidade, parte 2, 2 minutos e 40 segundos. A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. 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 Fechar, abrindo. Subir, descendo. Descer, subindo. Tchau. Aparação número 12. Ainda não existe. Variação número 13 Existe, mas ainda não está pronto Variação 14 Tempo líquido Variação 14 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 Variação 15 Variação 15 O artista na universidade, parte 3 1 minuto e 20 Variação 15 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 Variação 16 Variação 15 Variação 15 Variação 16 Amém. 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 Ama Sanga. Amém. Amém. que consiste na relação entre diferentes níveis. Interpretação. Complita todos os tipos de internação e interação entre níveis. Curva 2001. Intervidabilidade, fenômeno, encontrado em todas as outras épocas, na vida cotidiana e nas atividades culturais, chamadas de arte. do ano 2011 é, alguns autores consideram que é importante definir o que é mídia para melhor definir o conceito de mídia-nártica. De acordo com o Mose 26, a interação entre as mídias pode acontecer sem que as artes estejam no mercado. Alguns autores, categoricamente, que mídia é diferente de arte, são fenômenos diferentes. Eles estão pensando em mídias como um meio de configuração de mídia tecnológica. E eles vão dizer então que a mídia seria um meio de comunicação, por exemplo, jornal, revista de mídias tecnológicas, computadores, etc. E a arte não seria isso. Alguns vão dizer o seguinte, que uma diferença entre mídia e arte seria que toda a arte se baseia em uma mídialidade específica. O que seria? Nesse caso, considera-se que a mídia seria a parte material da arte, toda a arte inclui a mídialidade. O que é isso? Bom, a mídialidade seria a parte material da arte, ou seja, a dança tem sua mídia, a pintura tem a sua mídia, que seria a sua parte material que a distingue das outras mídias, mas especificamente que a distingue. Então, a mídia é uma parte da arte. Hoje, muitos autores vão dizer que a arte pode ser uma mídia, mas mídia não é sempre arte. Ambas seriam sistemas que apresentam aspectos materiais, como convenções e construções históricas. Então, nessa perspectiva aqui, as mídias não são apenas os mídias de comunicação, não são só a televisão e rádio, por exemplo, as mídias tecnológicas, como o computador e a projeção de vídeo. As mídias se referem também aos tipos diferentes de arte, considerando não apenas os materiais, mas especiais, convenções. Então, muitas, muitas, muitas coisas podem ser mídias. Muitas coisas podem ser mídias. Não procuram a intermedialidade e o cruzamento de fronteiras. O que é uma fronteira? Qual a fronteira de cada mídia? Onde termina a dança, começa a dança. Há fronteiras? Elas são conhecidas? Qual o problema de se colocar fronteiras nas mídias? As fronteiras materiais são iguais às fronteiras imaginárias? Existem diferentes tipos de fronteiras? As fronteiras são convenções. Quem cria as convenções? Quem cria as fronteiras? Cruzar a fronteira é transferir a mídia? Cruzar a fronteira é transferir a mídia? Qual algumas perguntas agora para vocês? A dança com seus materiais e convenções de história pode ser considerada, em si, uma mídia intermitiática. Pois pode combinar mais de uma mídia e pode ser criada nas relações de tradução de outras mídias. A mídia é diferente da mídia que eu estou falando. A mídia é diferente da mídia que eu estou falando. em São Paulo, em Rio de Janeiro, para Salvador. Na cidade, em Rio de Janeiro, a combinação entre atividade docente e curso de dança na URVA, artística, trabalhando com Jorge Alencar, imprimente, e de pesquisa, como uma especialização seguida de mestrado. Neste mesmo ano, participo do ateliê de poliógrafos brasileiros, com parte do elenco de Alupan, com direção de Jorge Alencar, onde eu fazia algo mais ou menos assim. Obrigado. A dança com seus materiais. A tradição de história pode ser considerada em uma mídia em termos de arte, o que gostaria de combinar mais de uma mídia. Em materiais de poliógrafos brasileiros, os lançarinos passavam em uma audição, que não escolhiam seu projeto. Os poliógrafos não escolhiam seus parceiros na imunicação, no figurino e na música. Na UPA, o figurino foi resolvido pelos bailarinos, pela direção que passei na 37. E a iluminação foi feita com limites, sem ensaio, de modo que cenas importantes ficaram no escuro na estreia. A dança é um instrumento de imediência de arte. Em 2007, apresento junto com o de Mente, da Mostra Rússica e da Evita Cultural, que trabalha com o Rocha Mulher e do Banco. A dança é um instrumento de imediência de arte. A dança é um instrumento de imediência de arte. Saudades ou senhora, mas em meu amor, bandeira branca, paz. Ainda em 2007, iniciou o processo de criação entre um pouco a tradução intersemiótica, da obra de Giertelstein. Eu vou fazer um parênteses rápido. Para falar sobre a Giertelstein, rapidinho, a Giertelstein é mulher, homossexual, com isso tudo certamente. Muito importante em tomar o gênero, então, no final da Bavela, no Sonar, ela fazia o que Cássio fazia na pintura, na literatura. Cássio considerava gênero, Giertelstein se considerava gênero. Essa investigação artística, que desde o início tem também interesse teórico, vendeu dois espetáculos, dois eventos acadêmicos, diversas oficinas, um doutorado e tratamento. Uma característica que existia a dança bem com o teatro, as artes visuais e a música nesse contexto da intersexualidade, é que, na maioria das vezes, o pesquisador acadêmico é também ou já teve a experiência de ser um artista, um criador. Desse modo, somos concorrentemente criadores e teóricos críticos daquilo que outros, com práticas semelhantes, criaram. Travam algumas questões na parte da tarefa de traduzir a obra de Einstein para a França. O que é possível traduzir? Até que ponto se traduz ou se refia a esses termos? Ou esses termos podem ser a mesma coisa? Há alguma hierarquia entre o que se chama de fonte e alma da tradução? Por que traduzir de Einstein? Por que traduzir? Em 2010, apresentamos em Salvador, Cinco sobre o mesmo, uma obra em que cinco coreógrafos, um músico e um manifesto, traduzem horta, horta, horta e horta de Einstein. Isso é uma pequena parte do planeta. Em 2012, Osso, está a partir do Delete, e em 2016, as oi muitas pessoas são de Tânia. O que é o Terreno? Sim, o Uso... Em 2012, há um aumento de trícão, a partir da parte da Anast Astro, um anos que já se transformou e passa, um ano before the two anos. tê a partir do Unfasto e de Altastro, um ano depois, à partir do Unfasto e Arquereal, no futuro é um ano depois. Eu vou ter um aspecto muito tempo. Cê é uma pequena coisa que ele é prática do nosso assunto. Letra e sem fins e até um ano depois de ouvir que as ilhas asfixas e uma camada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.